Música Sa iyo ay ang pag-ibig Sana'y naman mo Hindi sinasakyan Kung ang nais ko May tiwalao'y rin Música Sinasakyan Halika Halika Bala Bala Música Malaga Halika 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 Malaga 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 E assim, quando eu não me esqueça, eu não me esqueça. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Poso mo Akinapak Iwan E me ahayama O o o o É a mas A sasayari na Iyong panahol Ikaw Ay magigit Masaya Então, eu vou te dar a minha vida Eu vou te dar a minha vida Eu vou te dar a minha vida Amor que você? Ela,葉. Whale! Fale. Fala. Fale. Fale, ela. Oi, ela. Não posso me não perder esse dia. Helena. A janela. E como é o papá, não é o meu risco Magam pagkawalar, mas o puso É o que eu adoraria Amém